Metrópole FM. Agora na Rádio Metrópole, Papo Contilé, depois bola em jogo e na sequência a voz do Brasil. Metrópole, você fala, a gente escuta, todo mundo ouve. Metrópole, Metrópole, Metrópole. Dezenove horas em Salvador, entra no ar a voz do Papo Contilé. A Rádio Metrópole apresenta Papo Contilé, o talk show do rádio com Antônio Tilemon, um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo Contilé, Papo Contilé, na Rádio Metrópole. Antônio Tilemon. Boa noite, meus amigos, são dezenove horas e um minuto em Salvador, Bahia, estamos dando início a mais uma audição do Papo Contilé aqui pela Metrópole FM, nesta segunda-feira, dia três de setembro de dois mil e dezoito. Nossa equipe já posta, o José Silva no controle técnico, nosso querido Daniel lá controlando as imagens do canal da Metrópole no YouTube e o nosso querido Cléris Somorim que irá ler as mensagens dos nossos ouvintes através do WhatsApp nove oito um cinco cinco três dois cinco oito para o nosso convidado de hoje que é Manoel no início do nosso programa de hoje. Primeiro que foi um final de semana triste para quem vive o futebol, né? Nós perdemos um companheiro radialista que era muito querido no nosso meio o Paulo Roberto chamado Barra Limpa, apelidado de Barra Limpa, né? Paulo Roberto trabalhou inclusive aqui na equipe de Edson Marinho, os campeões da bola uns anos atrás e faleceu vítima de um infarto fulminante. Ele tinha diabetes e dizia que não iria se cuidar, que o açúcar era parte da vida dele, que se morresse por causa de açúcar ia morrer feliz. Tinha aquelas tiradas dele, Paulo Roberto. E ele foi visitar uma irmã que fez um AVC, teve um AVC, estava internada na UTI num hospital lá em Onápolis, ele foi visitar a irmã e não voltou. Morreu de um infarto fulminante, né? Depois de passar mal. Tivemos também a perda do ponto esquerda do Bahia de 1971, o Arthur, que fez o gol do título de pênalti do Campeonato Bahia de 71, faleceu também, o Arthur. E houve o falecimento também de um querido amigo de algumas pessoas amigas minhas e que me pediram que registrasse o Ricardo Nogueira, ex-aluno do Colégio da Polícia Militar dos Dendezeiros, que faleceu precocemente no último dia primeiro. Meu querido amigo doutor Cláudio das Vias, meu cardiologista, fez uns comentários aqui a respeito do Ricardo Nogueira, um dos maiores atacantes da seleção da escola, era um astro do campo do chuveirinho, futebol elegante, vistoso, eficiente em fazer gol, uma homenagem a ele que faleceu com infarto ontem e todos os colegas que já estão sofrendo pela sua partida tão precoce. Era um grande torcedor do Vitória e acompanhava fielmente a programação da Rádio Metrópole FM. Inclusive ele não podia ouvir aqui, ele ouvia pela internet onde ele estivesse, né? Então, um abraço de pesar e nossos sentimentos à família de Ricardo Nogueira, amigo de alguns dos meus mais queridos amigos como Geraldo Sicopia e Sérgio Ricardo Miranda Papão, além de doutor Cláudio das Vias. Mas o nosso querido Manoel Matos está aqui comigo hoje pra conversar com você, torcedor rubro-negro no Papo Contilé pela Metrópole FM. Boa noite, Manoel. Boa noite, Tilé. É um prazer estar aqui com você e conheci o estúdio novo que o Chico fez aqui, que tá muito bonito, muito legal, bem diferente do quando nós estivemos aqui a primeira vez há 11 anos atrás. É, deixa eu dar meu boa noite à torcida do Vitória, parabenizar pelo pela participação dela no último sábado, quando eu estive lá também no estádio e é o que eu costumo dizer, às vezes o resultado é mais importante do que o todo, né? Porque nós estamos passando por uma dificuldade no momento em que o resultado era muito mais importante do que jogar bem. E graças a Deus, nós conseguimos uma grande vitória no sábado e pra minha alegria por ter passado um bom tempo da minha, das minhas atividades do Vitória na base, ver um time titular entrando com seis meninos na base, que todos eles passaram por mim e alguns passaram por Epifane, por Manoel e depois não tem mais esse cargo hoje. Fiquei muito satisfeito, né? Primeiro, parabéns na torcida, muito satisfeito com a base e mais satisfeito ainda, porque eu gosto muito do Carpegiani e eu acho que essa característica dele de fazer com que jogue quem realmente está com vontade de jogar é fantástico. Eu torço muito por ele, né? Me lembro bem daquela passagem dele em 2012, que foi excepcional, mas como sempre, né? Sempre nos clubes acabam tendo algum tipo de divergência entre gestão, com jogadores, né? Aí você conhece mais do que ninguém, mas fiquei muito feliz e eu quero parabenizar tanto a torcida como a base e eu sei a dificuldade para você colocar um jogador hoje para jogar no time profissional e essa base que às vezes é tão desvalorizada e é e hoje para mim é um orgulho que eu tenho é ver esses garotos que estão aí e muitos deles continuaram, outros que estão, outros clubes e que serão grandes profissionais no futuro. Muito, muito, muito feliz hoje. Ô Manuel, me diga uma coisa, só para relembrar a gente aqui, a própria torcida, aqueles que nos ouvem. Você foi vice-presidente da gestão de Raimundo Viana, né? Naquele mandato tampão, na saída de Carlos Falcão. Antes você exerceu que função no Vitória? Bom, eu costumo dizer que eu cheguei ao Vitória no pior momento do Vitória, né? Foi aquele, quando eu estava na série C, né? Quando o Alex assumiu o clube, quando ninguém queria assumir aquele clube, né? Alex assumiu e teve um grande, teve um grande rubro-neio que ajudou bastante ele naquela época, que foi o Ricardo Neri e que não é tão conhecido, né? Da torcida como, né? Mas os conselheiros, né? As pessoas que fizeram gesto no clube, não tem um que não conheça o papel de Ricardo Neri no Vitória, né? E eu, de certa forma, me aproximei do Epifânio, que estava na base e ali, sempre que ele precisava de qualquer coisa na base, eu estava sempre ali na base, acompanhando a base. E eu estava trabalhando no mercado, né? Na indústria química e petroquímica. Foi quando eu me aposentei, em 2012. E em 2014, eu fui conselheiro já por duas gestões com o Alex Portela, né? E na terceira gestão minha como conselheiro, eu fui convidado por Falcão e por Alex para ser o diretor da base. Que, inclusive, eu acho que é um carro que não deveria acabar nunca. É ali onde você forma os futuros gestores do clube. Você dá uma experiência. Uma vez eu disse isso a dois jovens que gostariam de ser presidente do clube. Um deles se ateu, o filho do Alex Portela, que ele deveria ser diretor da base, para ele conviver com atletas, empresários, pais. Pegando experiência, né? Dificuldade. Porque certamente ele será candidato. Vai ser natural isso. Exatamente. E além do que é o seguinte, naquele momento, você convive com a realidade dificílima que é de você conviver com 200 garotos e que você sabe que de 200 garotos, vocês vão ter ali 10% deles que vão virar, né? Olha, eles estão olhando lá 15%. E você sabe que você tem que transformar aqueles garotos que têm sonhos em ser humano, em que ele não vai jogar futebol, que ele seja amanhã depois um cidadão. Então é muito importante essa passagem. E eu acho que eu comecei ali e quando foi em abril de 2015, por ironia do destino, eu estava saindo do Vitória porque eu tinha um assunto para resolver na minha particular, o candidato a vice-presidente e que Falcão veio falar comigo era o Ricardo Davi. E foi nesse momento que Ricardo Davi não se sentiu preparado, não se sentiu bem em aceitar o convite e desistiu e eu acabei assumindo essa posição de vice-presidente e que acumulei com outras funções dentro do clube e tive uma experiência que eu acho que qualquer torcedor gostaria de ter, né? De ser um torcedor apaixonado pelo clube, podendo fazer o máximo que podia, né? Porque eu tenho uma facilidade de trabalhar. Me comunico pouco, falo pouco, me exponho pouco, mas eu tenho uma... isso é notório para as pessoas me dizem. Você trabalha muito, fala pouco. E talvez seja por isso que eu esteja até aqui hoje para poder falar um pouquinho para as pessoas sobre essa minha passagem. É, eu acho, por exemplo, que Ricardo Davi pecava ao não falar, né? E aqueles que pretendem ser, isso é natural, é normal, pretendem ser candidatos um dia, se tiveram a oportunidade e se pronunciem também. Não vejo nada demais nisso, né? As pessoas têm mania de dizer o seguinte, vai levar Manoel Matos. Ih, já é para agitar o Vitória. Já é para tumultuar o Vitória. Já vai levar a Ricardo Davi. Pô, esse cara só fala quando o time ganha. Houve uma coincidência, a pauta já estava marcada desde o dia 14. Aí o Vitória ganha do Atlético, ele vem no outro dia, aí o papo nas redes sociais era esse. Vai lá porque ganhou. Ganhou do Atlético, então vai lá. Então, não é bem por aí. Eu só acho que o fato de não se comunicar afasta, afasta o presidente do clube, que deveria estar se comunicando com a torcida, afasta um possível candidato, né? Porque, por exemplo, quem conhece a sua linha sabe que você não vai chegar aqui para tumultuar o Vitória. Você vai dar os seus pontos de vista, vai mostrar as suas teses, né? Exatamente. Então, eu, bom. Não sou, não. É, e na verdade é o seguinte, o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte, é bom esclarecer para o torcedor que a realidade do futebol hoje não pode ficar falando o que não vai fazer, né? Então, talvez o grande pecado de Davi foi enquanto ele foi oposição, ele falou muito daquilo que ele não tem condição de fazer. E a partir do momento que ele tem o cargo na mão, ele viu que não ia fazer. Então, ele entrou em contradição. Então, como ele entrou em contradição, e aí, você sabe que hoje com as redes sociais, com a mídia, como é que é, ele teve algumas oportunidades que poucos outros tiveram. Mas aí, nesse momento, ele se contradiz e isso realmente tem prejudicado bastante a ele. Mas eu acho que o grande culpado é ele mesmo, ele próprio. A minha visão sobre Ricardo Davi é a seguinte, eu acho que quem melhor definiu foi Alex Portela Júnior. Essa situação que está aí, claro que o Ricardo tem culpa porque é o atual presidente, mas a culpa disso aí é da gestão passada, que deixou lá o rombo, o cara assume, sabia que a situação era difícil, mas quando chegou lá na cadeira, viu que era muito mais preta do que ele imaginava. Então, deixa eu te contar um pouco dessa história, porque eu acho que eu conheço bem essa história. Certo. Era previsível em 2016 que nós perdêssemos a eleição, né? Nós... Por que que era previsível? Porque é o seguinte, era o momento da juventude de ser contra, do novo, e ali naquele momento se dividiu o conselho, inclusive que o conselho se dividiu em quatro chapas, né? Aliás, tinha uma chapa que não tinha conselheiro. Mas essas chapas dividiram e o que que aconteceu? Ficou a chapa de Raimundo, a chapa do Ricardo e a chapa do torcedor que tinha ex-conselheiros, né? E naquele momento, a chapa que fazia mais mídia, né? Fazia rede social, era a chapa do torcedor. A outra chapa estava brigando uma com a outra, que era Ricardo, com o pessoal do Falcão, brigando com a chapa do Raimundo, que inclusive eu não participaria do ano seguinte, da gestão seguinte. Naquele momento, tinha que ganhar a chapa. Mas quando aquela chapa sumiu, efetivamente, ali nós cometemos um equívoco. Por quê? Porque há 20 meses atrás, já era... As próprias pessoas que levaram o Ivan para ser presidente, 86% dos votos foram perdidos por Ivan para Raimundo Viana. Como é que um conselho que conhecia Ivan, 86% vota em Raimundo Viana? É porque conhecia bem Ivan. Ivan, no processo de transição, que eu acho que no Vitória nunca teve um processo de transição tão bom quanto foi 2016 para 2017, Ivan simplesmente não participava do processo de transição e você via claramente a figura de um presidente do Conselho Legislativo que queria subir o papel de presidente. presidente. Então ali, naquele momento, o presidente não está presente, o presidente do Conselho Legislativo quer ocupar o espaço do presidente. Então, naquele momento, e você viu vários partidos políticos, cargos políticos, divisão de cargos, você vê um cargo sendo assumido por um cara que é amigo do presidente do Conselho, você vê o outro que é porque o cara é deputado, você vê o outro porque o outro é amigo, você vê o outro porque o cara é feito campanha. você loteou o clube e encheu de mais de 30 pessoas que não precisavam do clube. Mandel, eu vou deixar você concluir o seu raciocínio, mas rapidamente vamos ao trânsito da cidade com Lara Ferreira. Vem a Lara! O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial e Serviços, certificada ISO 9001, agora também é segurança eletrônica. Boa noite a todos, a Avenida Otávio Mangabeira, na região da Boca do Rio, em direção a Apituba, finalmente voltou a ficar com o tráfego tranquilo depois do acidente. Agora o trânsito está complicado na Avenida Nita Garibaldi, em direção ao Garcia, por causa do fluxo de veículos mesmo, e na Mário Leal Ferreira, bonocou o sentido BR, por causa da inauguração de um comitê de governadores. A Transalvador informou que a chegada de vários ônibus e caravanas de cidades do interior estão atrapalhando o fluxo no local. Lara Ferreira, para o Papo Contilé. Muito obrigado a você, Lara Ferreira, e a participação falando sobre o trânsito da cidade. Bom, onde foi que você estava, Manoel? Eu queria interromper. Eu estava comentando que naquela tumultuada transição, você percebia claramente que o clube perdeu a direção ali, ou seja, passou a ser, os interesses do clube não eram mais importantes. E talvez um pouco disso foi causado pela nossa gestão. Observe, eu vou dizer claramente aqui, o torcedor vai se lembrar rapidamente. Nós assumimos o clube depois de uma tremenda de uma crise, nós assumimos o clube com a tremenda de uma crise no futebol. crise financeira de clube, é a coisa mais natural do mundo. Ninguém recebe um clube sem dívida. Quando eu vejo alguém dizendo, a única pessoa que recebeu um clube sem dívida, com todas as iniciativas negociadas, com tudo pago, com dinheiro aplicado, com 15 milhões para receber, foi Ivan de Almeida. Nunca existiu isso na história de nenhum clube que eu saiba. Então, o que acontece? Nós pegamos o clube na Série B, perdendo para não poder jogar a Copa do Nordeste, com o elenco completamente destruído, com as mídias, a imprensa, a torcida, dizendo que nós íamos para a Série C, com a faixa na porta do estádio, com o torcida contra, nós fizemos tudo isso e colocamos as seguintes metas. Nós vamos voltar para A. Ninguém acreditava. Nós vamos melhorar essa estrutura do Barradão. Nós vamos voltar à hegemonia do campeonato. Nós vimos de duas perdas de campeonato baiano, que foram 2014 e 2015. Quando nós chegamos e começamos a arrumar a casa, e que naquele momento não tinha dinheiro para nada, com o endividamento que tinha o clube, nós fomos buscar esse dinheiro. Quando a gente encontra o dinheiro, a gente começa a enxergar uma luz no final do turno. Por sorte nossa, também, no momento que a gente cresce, na estrutura, no dinheiro, acontece o refinanciamento do futebol brasileiro, que é o quê? A entrada do esporte interativo do mercado. Não foi o Vitória o ganho e o beneficiado. O beneficiado foram todos os clubes. Mas quem usou melhor o dinheiro foi o Vitória. Porque o Vitória entrou, gastou infraestrutura, compra de jogadores, investimentos na base e aplicação no mercado financeiro. O Vitória nunca exigiu o dinheiro aplicado. Primeira vez na história do Vitória que o Vitória terminou o ano ganhando dinheiro no mercado financeiro. Então, nós tivemos a capacidade de concluir todas as metas que nós tínhamos, que ninguém acreditava, nem o próprio Davi, que inclusive foi um dos motivos que ele saiu do clube, que ele não acreditava que a gente ia conseguir. Houve a desunião do grupo por política de estatutos, de eleições, porque a grande eleição mesmo foi a Alex que colocou no estatuto de 2010 que você tinha eleição indireta. Como é nos Estados Unidos, você elege um conselho que elege o presidente. E Ivan foi de forma indireta. E quem elegeu, Ivan, devia ter vergonha. Mas elegeu de forma indireta. Então, nós deixamos o clube saneado, com estrutura, com dinheiro, com jogador valorizado. Depois de 10, 12 anos, nós compramos um jogador que foi sempre buscado no aeroporto, com aeroporto fechado, gente jogando. Nós buscamos, foi uma apresentação, sexta-feira, cinco e meia da tarde, com mais de 5 mil que as pessoas no estádio. Quieza, Dagoberto, Vitor Ramos. Foi uma festa, o torcedor se orgulhou. Tanto é que eu me lembro quando o Davi saiu do clube em setembro, ele saiu com 3.400, 3.500 sócios. E quando ele saiu, nós fizemos essas contratações, nós fomos para 9.500 sócios. Compramos marinho, comprou marinho assim, de prestação. E para pagar quando vendesse. Compramos o William Faria naquele momento, que era o hino do clube. Então, nós começamos, compramos o David. Rapaz, nós compramos o David. Acho que nós chegamos a gastar 300 mil com o David, vendendo por 10 milhões. Então, quer dizer, nós fizemos tudo o que tinha que ser feito. E quando a coisa estava tão boa para a gente, ainda temos outra felicidade de aprovar a nossa via expressa, que cria um novo cenário. Porque o Vitória é inviável ali naquela situação de crescimento com uma empresa, se ele não tiver acessibilidade. Nós passamos a ter acessibilidade, passamos a ter dinheiro e fizemos um projeto. E que as pessoas pensam pequeno e não pensam no clube como futuro, pensam só naquele campeonato e esquecem que o Campeonato Brasileiro de hoje, em pontos corridos, não existe mais aquela coisa que era do passado, que chegava todo mundo lá na mesma oportunidade. nem a Copa do Brasil, que ela tem os seus meios de filtrar. Infelizmente, pensar grande nesse clube faz com que as pessoas lhe vejam de forma equivocada. Bom, são 19 horas e 19 minutos em Salvador, Bahia, 7h19. Meu querido Clércio Amorim, venha com a sua primeira participação, Clércio Amorim. Beleza, um abraço a você, Manoel Matos, um abraço ao ouvinte Metrópole. Lembra que pode interagir com a gente através do WhatsApp, que é o 98155-3258, no YouTube, através do canal da Metrópole, Metro 1. Aqui no WhatsApp da Metrópole, o jornalista Edmilson Ferreira, diz o seguinte, a minha pergunta para o querido rubro negro, Manoel Matos, se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente em relação às suas candidaturas às últimas eleições para presidente do Esporte Clube Vitória? Deixa eu só fazer uma perguntinha, Manoel, só para poder clarear, inclusive, essa própria pergunta do Edmilson Ferreira, nosso querido Ed. Grande abraço a você, Edmilson. Você, em 2015, foi candidato ou não foi? Não, não fui candidato. Naquela contra Ivânia Almeida, você não foi? Não, não. Em 2017, que você veio como candidato? Eu vim como candidato. Raimundo foi em 2015, né? Raimundo foi em 2015. Mas você não acompanhou a chapa? Não, eu não participaria da gestão, mas eu apoiei sim, Raimundo. Não, eu digo que você não fez parte da chapa, ele presidente, você vice, por exemplo. Não, não, não. Não teve essa candidatura. Porque você formava a chapa e a chapa depois escolhia o presidente. Isso. Só que aí já encabeçado, né? Raimundo era candidato para uma chapa e ele seria o presidente. Não, eu sei, eu só estou querendo fazer a ligação com ele. Então, em 2015, não. Em 2017, foi que você veio ser candidato a presidente. Acompanhei Raimundo desde que eu assumi a vice-presidência até a eleição dele. No ano seguinte, quando nós tivemos a candidatura, ele acompanhou todo o processo. Então, eu até gosto de Edmilson porque ele sempre pergunta aqui, né? Ele sempre pergunta. É um querido companheiro. É. Você está lembrado da pergunta dele? Estou. Sobre o que eu faria errado da chapa. Ele me disse o seguinte, na verdade, eu não seria o candidato, entendeu, Tire? O que aconteceu foi o seguinte. Em 2017. Em 2017. O que aconteceu foi o seguinte. Em meados do ano, a vitória virou uma coisa que é inadmistrável e que as pessoas se tornou muito politizar o clube e aí você via claramente para que direção o clube ia. E eu entendia que aquele grupo precisava voltar a experiência para o clube e pessoas que pudessem agregar mais união ao clube. E nós começamos a discutir isso, essa união. Tanto é que você imagine Paulo Carneiro, Alex Portela, Ademar, que tinham divergências, né? De pensamentos, mas tem uma coisa em comum. O que que é? O amor pelo Vitória. Então, se você pegar Alex, você pega Ademar, você pega Paulo, o amor que eles têm para o Vitória é um negócio que não dá para explicar. Como eu também acho que eu tenho um amor que eu larguei minhas coisas todas para o Vitória. Naquele momento, eu entendia que essa união levaria o Vitória a uma situação de restabelecer a ordem. Porque nós perdemos completamente em 2017 com aquela administração que eu digo que a administração foi de seu Ivan, seu Genoa e seu Paulinho. Não foi, foi todo mundo. Foram os grandes responsáveis. Se envolveram, não está nesse meio, não? Hein? Se envolveram, não está nesse meio, não? Se envolveram, é empregado. Eu costumo dizer assim, o cara é empregado, ele... Como é que ele, como empregado, ele chegou a fazer o que ele queria? Não tem cabimento. Então, tem que... Alguém tem que tomar a raiva disso aí. Eu diria para você que ele foi o maior responsável. Mas o maior responsável é quem mandava nele. Então, veja bem, eu entendi naquele momento isso. Tanto que, que... Enemilson, até é bom que você saiba disso. Isso que as pessoas talvez não saibam. Eu procurei o Ricardo, eu procurei o Raimundo, porque eu entendia. Ricardo, Raimundo, Alex, tal. E nós faríamos um grande grupo para restabelecer a ordem na Vitória. E sem dizer quem era o candidato. Sendo que Alex disse que não queria, Ademar não queria, Paulo não podia ser, porque algum problema lá que eu não sei exatamente qual era o problema. Tinha eu, tinha Ricardo, tinha Raimundo. E o grupo decidiu que naquele momento, a pessoa que estava mais preparada, que estava assim com a, vamos dizer, a memória, viva da gestão de 2016, que eu diria que foi uma das melhores gestões que eu já vi passando na Vitória nos últimos anos, que teve suas dificuldades, mas teve suas vantagens de ele estar naquele momento ali, e que usou o que conseguiu de forma que eu acho que é correta. Por exemplo, nós usamos o refinanciamento do futebol brasileiro de forma correta. Em infraestrutura, compra de jogadores, investimento na base, investimento no seu patrimônio, placar novo, ônibus novo. Tinha um areal lá, nós tiramos areal, investimento em os campos de treinamento do Vitória, hoje são padrão do estádio do Barradão. Os campos lá de cima, que não terminavam nunca por causa daquele projeto do governo, hoje são, eles são irrigados. Por causa de um, dois milhões, nós fizemos tudo. Além de tudo isso, fizemos o projeto do futuro. Então, naquele momento, Edmilson, era entendimento da união. E se Ricardo tivesse vindo, e se Raimundo tivesse vindo, o Vitória não estaria hoje como está hoje, não. Eu lhe digo com certeza, a minha vida absoluta, que não estaria como está hoje, não. Nós estaríamos muito bem. Você e Raimundo se entendiam bem? Nós tínhamos um... Eu estou falando da gestão até 2016. Nós tínhamos o... O que que acontecia da gestão Raimundo, Viana e Mano Amado? São dois estilos, né? Raimundo é uma pessoa maravilhosa, um ser humano muito bom. Tem um carisma dele. Foi muito ajudado pelo próprio símbolo que colocaram do mundico, porque aquilo que era para ser negativo... Aquele símbolo do mundico foi para sacanear com ele, mas acabou depois que deu tudo ao contrário. Ele passou a ser o vovô querido da torcida. Então, qual era o papel do Raimundo? Era um papel institucional. Então, ele tinha que fazer o quê? Ele fazia muito bem acompanhar o time, viajar todas as viagens. Era o paizão, o mãe usando o jogador, estava ali e tudo mais. E, ao mesmo tempo, me dava toda a autonomia para que eu tomasse as decisões mais difíceis do clube. Então, se eu tomo as decisões mais difíceis, eu posso ser tido como uma pessoa que poderia estar falando de forma diferente. Não, mas o clube precisava passar por aquilo. E passou muito bem. Tanto é que as divergências que começaram a ter política, as pessoas não entendem, elas começaram pelo lado político do estatuto. depois de te jogaram a culpa em Manuel, que o Manuel não falava com as pessoas. Não, não é isso. Eu nunca tive problema com o doutor Zé Carlos, nem com o Heron, nem com... Com ninguém, com ninguém. Eu tinha meu trabalho no Vitória. Você era meio visto como o carrasco dos funcionários. Você disse, inclusive, que você demitiu 100 pessoas. É verdade isso, Manuel? Não cheguei... Você fez uma limpa. Não, não cheguei a demitir tanta gente. Não cheguei... O que nós chegamos é terceirizamos. Eu tinha um serviço de manutenção de campos que eu não gostei. E eu contratei uma empresa especializada. E as pessoas passaram do clube para essa empresa. Então, eu coloquei tecnologia. Eu coloquei... Então, agora, nós retiramos bastante gente que não produzia. E outra coisa, nós não colocamos ninguém que conhecesse no clube. Nós somos um mercado, contratamos uma empresa de recurso humano, selecionava quando precisava. Precisava de um gerente de recurso humano. Ela se acionava, trazia dois, três sugerentes. Nós entrevistávamos, escolhíamos o melhor e colocavamos lá. Era isso? É uma empresa. O nosso tratamento com Vitória era com uma empresa. Por exemplo, a Manuel era duro carrasco com jogador. Ah, por causa de mim... Meu amigo, eu tratava o dinheiro do Vitória como se fosse o meu, como se fosse a minha empresa. Eu não sou irresponsável para fazer aquilo que eu não faço com o meu dinheiro, com o dinheiro do Vitória. Você imagine que esse conselho atual que está aí, você, dos conselheiros, quase 20 conselheiros que foram eleitos para conselheiros, para ser conselheiros, foram ser empregados do clube. Nós tínhamos gente com conselheiros... 20 conselheiros? Os 20 conselheiros empregados. Nós tínhamos um conselheiro que o maior salário que tinha no Vitória era de um conselheiro que nem estava full time. E o cara apadrinhado do presidente do conselheiro ativo. Ah, onde é que você já viu isso? Algum dia que eu vou aceitar um negócio desse? Paulinho Casarino Gordilho? Ele apadrinhava, sim, funcionários. E outra coisa. E não podia mexer em funcionários, porque se mexesse em funcionários, esse é de Ivan. Ah, não, esse é de Simval. Ah, não, esse é de... Gente, onde é que você já viu uma empresa funcionar assim? Então, aí o que eu vou dizer a você, quando o Vitória entrou naquela crise, olha um detalhe que eu vou contar aqui hoje, porque você acaba me proporcionando algumas coisas que eu acabo me relembrando assim. Naquele momento da crise, que estava um desmando completo no Vitória, chama o Manuel Mato, só me lembrei do que você falou agora, chama o Manuel Mato para ver o que ele vem aqui, vem com a gente, porque eu me coloquei à disposição deles. Eu passei 10 dias depois de entregar o Vitória ajudando em tudo lá. E olha, não faça isso, não faça. Mas tudo que eu falei, não faça, fizeram. Parece que era pirraça. E, conclusão, quando eles começaram a fazer aquelas barbaridades, que eles viram que perderam todo o controle, alguns líderes, através de outros líderes, me procuraram para saber se eu queria voltar lá. Eu disse, olha, eu não quero voltar, mas se eu voltar, eu só voltaria hoje, na condição de tirar todas as pessoas que vocês colocaram. Todas, sem exceção. Qualquer apadrinhamento, tire todos. Aí eu entro. E aí, acho que pesou para eles. Eu acabei, foi bom, porque eu também acabei não voltando. E foi bom, porque eu fui cuidar da minha vida, porque minha vida estava meio apertada nesse momento. São 19h29, vamos a um rápido intervalo, aqui na Metrópole FM. Daqui a pouco eu volto com Cléria e Soborinho, e mais uma pergunta dos nossos ouvintes. 7h29. Estamos apresentando Papo com o Tile. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com o Tile, na Rádio Metrópole. A Rádio da Cidade 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 Ângelo Coronel foi prefeito de Coração de Maria, reconhecido como excelente gestor. Deputado estadual por seis vezes. Ano passado, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa e tornou a casa recordista em aprovação de projetos de lei, ajudando o governador Rui Costa a fazer mais por toda a Bahia. Estou preparado para trabalhar ainda mais pela Bahia e pelo Brasil. Esse é Ângelo Coronel, 555, o senador da União, que tem o apoio de Rui. Coligação mais trabalho por toda a Bahia. PP, PDT, PT, Podemos, BR, PMN, PMB, PTC, PSP, BR, PPS, DPC, do B, Avante, Prós. Com Lula, o Brasil era diferente. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Eles sabem que nós fizemos o Brasil melhor durante doze anos. E isso é possível a gente devolver para o povo. É o Lula, é a Rádio, é o povo, é o Brasil. Feliz de novo. Eu sou o Fernando Haddad, vice-presidente de Lula. Vamos juntos trazer o Brasil de Lula de volta. Vamos fazer o povo feliz de novo. É treze. Coligação, o povo feliz de novo. PT, PROS, PC, do B. Não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo. Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. O Brasil é Geraldo. Geraldo Alckmin, o único preparado para mudar o Brasil. Coligação para unir o Brasil. Com Lula, o Brasil era diferente. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Eles sabem que nós fizemos o Brasil melhor durante doze anos. E isso é possível a gente devolver pro povo. Eu sou o Fernando Haddad, vice-presidente de Lula. Vamos juntos trazer o Brasil de Lula de volta. Vamos fazer o povo feliz de novo. É treze. Coligação, o povo feliz de novo. PT, PROS, PC, do B. Vai dando uma raiva. Não é por falta de tentar conseguir trabalho, não. Aí você vai, preenche ficha, entrega documento, pega dinheiro emprestado pra condução, faz entrevista. Você acha que é fácil chegar de noite em casa, olhar nos olhos da mulher, da filha e dizer que não deu? Como é que faz pra pôr comida na mesa, pra ir no médico, pra menina levar lanche? Vai dando um ódio, um nó ruim, dá um não sei o que na cabeça, dá vontade de... As coisas não se resolvem na bala. E sim com equilíbrio, planejamento e trabalho. E o Brasil tem pressa. Geraldo Alckmin, cabeça e coração. Coligação, barulho no Brasil. Não dá pra olhar pra trás. Não dá pra errar de novo. Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo. O Brasil é Geraldo. Pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo. É cabeça e coração. O Brasil é Geraldo. Geraldo Alckmin. O único preparado para mudar o Brasil. Coligação para unir o Brasil. Bahia, Bahia, Bahia e Panamá pro mundo. Em um segundo, você pode viajar. Quem ama Bahia, em primeiro lugar, vai conhecer o mundo através do Panamá. Agora ficou mais fácil viajar de Salvador para cidades incríveis como Nova York, Miami e Orlando, pela Copa Airlines. Através do Panamá, país conhecido como a Dubai da América Latina. A Copa Airlines te conecta com a América do Norte, América Central e Caribe. Acesse copa.com ou consulte seu agente de viagens. Quem ama Bahia, em primeiro lugar, vai conhecer o mundo através do Panamá. Vai dando uma raiva. Não é por falta de tentar conseguir trabalho, não. Aí você vai, preenche ficha, entrega documento, pega dinheiro emprestado para a condução, faz entrevista. Você acha que é fácil chegar de noite em casa, olhar nos olhos da mulher, da filha e dizer que não deu? Como é que faz para pôr comida na mesa, para ir no médico, para a menina levar lanche? Vai dando um ódio, um nó ruim, dá um não sei o que na cabeça, dá um todo de... As coisas não se resolvem na bala. E sim com equilíbrio, planejamento e trabalho. E o Brasil tem pressa. Geraldo Alckmin, Cabeça e Coração. Comunicação Partido Brasil. Papo com o Teletro, na Rádio Metrópole. Os campeões da bola, conectados com você nas redes sociais. Promoções, interatividade e notícias. Curta a nossa palpite no Facebook. Oi, alô queridos ouvintes do Papo com o Teletro, bem com vocês? Meu nome é João Alvim e hoje eu queria convocar todo mundo para irem, não é moba, se cadastrarem. Para você ser um doador de medula óssea. Só basta doar 5,5 de sangue. Não dói, é rápido e salva vidas. Então, um beijo e estou contando com vocês, hein? Valeu. A Rádio da Cidade, Metrópole FM. Papo com o Teletro, um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com o Teletro, na Rádio Metrópole. Apresentação, Antônio Tilemon. 19 horas e 35 minutos. 35 minutos. O Metro 1 informa. Vem a Lara Freire. Metro1.com.br informa. Boa noite. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Orbach, suspendeu hoje a propaganda eleitoral do PT na televisão, que exibe o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por compreender que Lula foi tratado como candidato ao Planalto. Na decisão, Orbach estabeleceu ainda que o PT deve arcar com uma multa de 500 mil reais para cada vez que a sigla volte a exibir a propaganda. Hoje mais cedo, a coligação do partido já havia informado à TSE a troca da peça para TV. A Bahia é o estado com o pior ensino médio do Brasil, de acordo com o relatório de 2017 publicado hoje pelo Ministério da Educação. No índice de desenvolvimento da educação básica, a média foi 3, enquanto o país obteve 3,8. A Bahia também foi o pior estado no ensino fundamental final, ou seja, do sexto ao nono ano. Já no ensino fundamental inicial, do primeiro ao quinto ano, a Bahia subiu de 4,7 para 5,1. A meta estipulada era em 4,4. Ineligível após ter registro de campanha rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal no último sábado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai tentar esticar a defesa da candidatura até as últimas possibilidades. Amanhã, os advogados vão pedir eliminar ao STF para derrubar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral responsável por barrar o petista na corrida presidencial. Lara Ferreira para o Papo Contilé. Obrigado a você, Lara Ferreira. E o Metro 1 informou aí para vocês e meus amigos que estão curtindo o Papo Contilé pela Metrópole FM. Sim, eu tinha perguntado a você como estava a sua relação com o Raimundo. O que que depois você... Eu quero falar muito do seu legado também, dar a oportunidade de você falar do seu legado. Mas só para não perder o fio da meada. Eu perguntei a você sobre a sua relação com o Raimundo. E por que depois? Saiu você candidato e saiu o Raimundo candidato. Você não se entendeu por quê? Está dentro daquela pergunta do Ed, porque é o seguinte, nós tentamos isso, né? Só que o Raimundo tinha um compromisso. Você não acha que ali vocês perderam a eleição, não? Eu acho que a eleição... Se vocês estivessem unidos, não teriam... Eu acho assim, o que eu acho é o seguinte, nós tínhamos... Isso influenciou na quantidade de votos que nós tivemos. Talvez ela terminar no primeiro turno, mas nesse momento o que aconteceu foi o seguinte. Se Raimundo vem, realmente ficava bem mais difícil para o Davi ganhar aquela eleição. Mas naquele momento tinha também duas coisas acontecendo. Naquele em 2016, era o totalitarismo, era aquela coisa de colocar a renovação lá, que eles entendiam que aquilo era a renovação, que não era a renovação. Já em 2017, era o novo. Você imagine que o Ricardo fica dois anos com as mídias, com o novo. Ele é o novo, ele é o novo discurso. Ele é midiático, né? Ricardo Davi, ele é midiático. Então, o que acontece? Ele tem as mídias. Imagine, Tire, você ter mídia e você ter metrópole e Itapuã e Transamérica do teu lado, numa campanha. Ele é o novo e nós somos o velho. Agora, vamos falar do velho, o que se chama de velho. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos falar de Ademar. O jovem, o estorcedor, ele não tem ideia da importância de Ademar no Vitória. Ademar chega no Vitória naquela época que o Bahia ganhava tudo. Nos tribunais, no campo, no vestiário, na federação, em tudo. Ou seja, nós tínhamos medo de ir num lugar porque todo mundo já sabia que era a carta marcada. Osório e companhia limitada. Ademar chega e quebra com isso. Ele traz um jovem ainda, Paulo Carneiro, que junto com ele monta lá a parte do futebol. e a gente começa a ganhar títulos e começa a ganhar os tribunais e começa a ganhar na arquibancada e começa a ganhar. E logo a seguir, ele prepara a pasta. Ele é o presidente mais novo da história do Vitória, com 28 anos. Então, o torcedor não tem ideia de qual a importância de Ademar. Aí, logo a seguir, vem Paulo. Aí, Paulo, ele tem uma visão esplenderosa. Ele vem com uma visão muito, um trabalho árduo. E ele faz a visão do futebol e da infraestrutura. E ele começa, provoca a torcida. Ele irrita a torcida quando diz, você não vale nada. Porque ele é forte, a torcida é fraca. Aí, a torcida vem com ele e ele começa a ganhar tudo. Ele consegue ter nove campeonatos sem TV dentro da Série A. Quando ele cresce tanto, esse clube, esse clube ganha tanta visibilidade, cresce tanta torcida, ganha títulos, que comete os erros. E qualquer ser humano vai cometer erros. Então, Paulo não soube parar. Ele faltou, talvez, o grupo que veio apoiando, porque Paulo não fez nada daquilo sozinho. Paulo era de união, todo mundo era de união. Na hora que ele perde essa união, ele bota dois times que não é para cair. Com Edios, com quem foi Vampeta, com... Ele trouxe grandes jogadores e caiu. Quando ele caiu, no ano seguinte, caiu novamente, ele teve a humildade de sair. Aí ele comete o maior erro da vida dele. Que ele poderia ter saído, como, por exemplo, o Falcão renunciou, e ir para o anonimato e ir voltando aos pouquinhos. Ele sai e vai provocar a torcida quando ele vai trabalhar no maior rival dele. Ou quando ele coloca uma ação contra o clube. Eu não sei se aquilo era raiva, não sei se aquilo era... Mas ele já reconheceu esse erro. Ele já reconheceu prontamente esse erro em todas as entrevistas que eu tenho visto dada. Que ele foi porque ele precisava trabalhar, porque ele precisava ganhar dinheiro. Mas talvez não no Bahia. Talvez ele pudesse trabalhar em outro clube. Talvez ele não precisava entrar com a ação contra o Vitória naquele momento. Então, ele poderia voltar amanhã depois para o Vitória. Aí Paulo passa, deixa o Vitória na situação e ninguém quer o Vitória. Mas ninguém quer, ninguém apareceu. Cadê os jovens que foram lá aparecer? Quem aparece? A figura do Alex com o Ricardo. E o Alex faz... Pega do seu próprio bolso. E naquela época você podia ter um presidente que fizesse isso. Hoje nenhum presidente pode fazer mais. porque hoje a receita do clube, você está falando de 80, 100 milhões. Ninguém tem mais esse dinheiro para bancar um clube. E aí Alex faz... Faz o ressurgimento do clube. E em 10 campeonatos ele ganha 8. Paulo chega a uma final de brasileiro. Em 93, que eu estava lá com o meu filho lá. E recebi uma bomba dos caras lá do Palmeiras, dentro da Fonte Nova. Paulo chega... Ganha tudo que podia ganhar na base. Cria uma base fantástica para o mundo inteiro. Só que hoje em dia não dá para fazer mais o que Paulo fez. Porque você tem uma base em cada esquina. Alex vai... Além de ganhar a hegemonia do futebol baiano, passa a ser da vitória. A gente cresce em torcida de jovem. A gente cresce em patrimônio. A gente cresce em tudo. E aí a gente vai a uma final de Copa do Brasil. A gente foi lá, pegou a seleção brasileira com o Palmeiras. E depois a gente foi, pegou a seleção brasileira do Santos. Em 2010. Aí Alex faz a melhor campanha de um time nordestino em 2013. Em pontos corridos. Ninguém nunca fez isso. Quinto lugar. Que se fosse hoje seria a pré-libertadora. Pré-libertadores. Então, quer dizer, o que acontece... É como é que eu posso pegar a Demar, Paulo, Alex... E dizer que esses caras... Não podem fazer nada pelo clube? Pelo amor de Deus. Que torcida é essa? Então, o futebol hoje não é aquele futebol também naquela época de Osório. Então, em resumo, o que eu posso dizer é assim. Eu, com essa visão que eu tive do clube, com a dedicação que essas pessoas fizeram no clube, eu achei que naquele momento era isso. Aliado a Raimundo, que fez aquele papel institucional muito bom, que me deu a oportunidade de fazer todas as decisões que a gente tinha que tomar para o conhecimento do clube. E aí nós fizemos o legado. O que é o legado? Você faz os investimentos na base, faz o investimento na infraestrutura do clube, faz o investimento em atletas, faz o investimento... Nós chegamos ao ponto de 2016 para 2017, comprar um ônibus por 700 mil reais para preparar para o Sub-23. Em 2017, os caras pegaram a base e acabaram com a base. Nós pegamos em 2016, preparamos porque o Sub-23 nosso, não tinha nada no Brasil, o Sub-23 aspirante aconteceu por causa do esporte interativo. Ele vai acabar. Porque não tem quem vai bancar. Não tem quem banca ele. Ou a CBF banca, ou a Globo banca, porque os clubes não tem como manter ele. Então nós íamos fazer o Sub-23 rodando toda a Bahia, inicialmente, depois todo o Nordeste. E nós íamos vender a imagem do clube. Foi por isso que a gente queria uma Copa do Nordeste diferente. Então nós começamos a trabalhar um clube extremamente vertical para a Bahia e para o Nordeste. E vamos esquecer o Sul no primeiro momento. Quando nós tivéssemos o reconhecimento que já temos na base, em várias situações, como no nosso clube do Nordeste, aí sim, agora vamos atacar o Sul. Então esse legado nosso não é de Manoel. É de Raimunda, de Ricardo, de Mércio. Você fala do Ricardo Nery. Ricardo Nery. O Ricardo Davi. O Ricardo Davi, ele fez parte. Ricardo Davi, ele pensa diferente de mim. Uma pena. Porque falar que, por exemplo, você falou assim, ah, os funcionários... Eu fui ao Barradão outro dia, você não ia acreditar. Sabe por quê que eu era querido, e eu sei que eu era querido lá para lá? Porque eu almoçava com o pessoal da base. Eu almoçava com os funcionários. Eu chegava às sete, oito horas da manhã, e saia às oito, nove da noite. Então o funcionário chegava, eu estava lá. Eu saia, eu estava lá. Eu era exemplo. E quando você é exemplo, o cara não vai deixar de gostar de você. Agora, nós tivemos presidentes que não iam lá. Então, o que eu digo para você, é que o legado que nós deixamos para o Vitória, o maior legado que nós tínhamos para o Vitória, infelizmente, em 2016, esses caras jogaram fora. Só que tem coisa lá que vão demorar anos e não vão conseguir derrubar. Eles não vão conseguir destruir os campos. Nem tirar aquela grama. Nem jogar o ônibus para fora. Agora, você pegar o que nós fizemos lá, e os caras acabarem em um ano. Você lê? Imagine comigo, eu deixo um orçamento... 40 milhões no caixa. Deixa eu imaginar aqui. Eu deixo um orçamento factível de 86 milhões. Orçamento feito por nós. Não foi mudado nada. Está aqui escrito. 86 milhões. Desses 86 milhões, você precisa buscar nove no mercado. Está aqui. E você deixa aqui 25 aplicado. E você deixa aqui Marinho vendido. Praticamente era só... Eu não vou vender porque você está chegando. Mas ele ia. Porque se o Vitória não quisesse, ele não jogava mais o Vitória. Ele não ia largar de gastar... Ganhar 800 mil para ganhar. 150 no Vitória. Então, ele chega aqui. Recebe 15 milhões. Com 25 que está lá aplicado. Já vai para 40 milhões. E tem as despesas normais do clube. Mas ele tem 86 para receber. Então, eles gastam todo esse dinheiro aplicado. Gastam todo o dinheiro no orçamento. E deixa para o senhor Davi 8 milhões. E o senhor Davi não diz nada. O senhor Davi, no dia que chegou lá, ele tinha que dizer assim, não pago nada disso aqui. Eu não pago nada. Agora, os credores vão sentar comigo e vamos dizer quem acertou isso com eles que nós vamos negociar um a um. Mas, inicialmente, o senhor suspende. Ah, não é dizer que não tem jogador aqui no Brasil que vem para cá que quer jogar aqui. Aí ele cometeu um erro. Mas o senhor Davi falou assim, o nosso legado está aí. Está aí. E Davi, eu não tenho nada de falar com ele como pessoa. Eu até torço para que ele consiga, porque o fracasso Davi é o meu fracasso. O fracasso Davi é a tristeza dos nossos torcedores. Eu tenho que torcer para ele dar certo, porque ele tem mais um ano pela frente. E nesse um ano, eu espero que ele deixe, pelo menos, vitória na Série A. Muito bem. 19h48, Amorim. Lá, Gaia, Amorim. José do Garcia, ele fala o seguinte, quando Manuel e Raimundo assumiram Vitória, o Vitória tinha uma folha paralela, pagava a treinadores, como exemplo, Jorginho, Brusque, Claudinei Oliveira, entre outros. A pergunta de José do bairro do Garcia. É o que eu disse aqui antes, toda pessoa que assume o clube vai achar dívida de gestões passadas. Então, a metodologia que o Falcão tinha uma e a gente tinha outra. Então, nós pagávamos Ney Franco, que ainda continuou, ele não quis negociar comigo, e quem não negocia, eu não paguei. Mas eu negociei Claudinei, eu negociei aquele Drubisky, eu negociei o Jorginho, eu negociei Marquinhos, nós negociávamos aproximadamente os vinte e poucos jogadores que tinham lá. Então, se jogado, você conhece, te lego mais que ninguém, eu lhe devo, devo, vou te pagar um dia. No dia que tiver, eu vou te pagar. E na hora de pagar, a gente negociava. Se eu tenho dinheiro, eu vou pagar melhor. Então, foi isso que nós fizemos, mas é verdade sim. Nós assumimos dívida, mas é normal. Então, não adianta ricar, ah, eu não encontrei dinheiro. O que não pode é você assumir um clube em janeiro com aquele contrato que o dinheiro vai para a empresa para depois vir para o Vitória e já se passaram nove meses e até agora ninguém acabou com esse contrato. Para com isso, rapaz. Suspende o contrato. O contrato foi feito na gestão de Ivan de Almeida. Rapaz, eu quero absurdo. Eu não vou nem falar dessa gestão de Ivan de Almeida porque não é Ivan, porque todo mundo estava lá. A gente está usando Ivan como um grande, né, bobo da corte, mas todo mundo estava lá assinando aquele negócio. O conselho fiscal que ficou correndo atrás, vocês dão um exemplo aqui. O presidente do conselho liberativo da Vitória, ele fez uma assembleia geral que é a grande portador da delegação de poder do clube. É a assembleia geral. Ela elege, opa, desculpa, desculpa. Ela elege um presidente, ela elege um conselho e esse conselho elegia o presidente. O que que aconteceu? Acho que foi a primeira vez que aconteceu isso aqui, não foi? Foi. Pronto. Me desculpe, eu já... Bateu o braço no copo, o roubou, a me quebrou o copo. Foi. Então o que aconteceu? Essa assembleia, essa assembleia, ela tem o poder hoje elegeu o presidente, ela tem o poder de tomar as decisões pelo clube. Essa assembleia, o presidente, ele elegeu uma comissão, é... deixa eu lembrar a palavra correta, desculpe, deixa eu... Eu tinha essa palavra aqui que eu esqueci. Ah, uma comissão processante para discutir as contas de Ivan. Isso foi antes da eleição lá que nós tivemos no clube. Até hoje não foi chamada uma nova assembleia para ter o resultado dessa assembleia, dessa comissão processante. Ou seja, não teve nada de errado com o Ivan. Acabou de se processar de ninguém. Nada. Agora, no entanto, passou seis meses buscando as bruxas a um presidente do conselho fiscal que estava tentando defender os interesses do Vitória. E que eu sei que estava porque eu fui envolvido. Tem mais alguma aí, Amorim? Alguns pelo YouTube. Agradecer aqui ao Marcos Elias, Fábio Monteiro dos Santos e o Ney Viola. A pergunta é de Nadilton Leal. Ele disse que o novo não faz bem ao Vitória. Manuel Matos, você pensa em voltar ao Esporte Clube Vitória, ao comando do Esporte Clube Vitória? Nadilton Leal com a gente. Nadinho, pela sua pergunta. Está caminhando por lá. Empurra para cá. Primeiro, eu quero pedir desculpa aí ao pessoal que está no YouTube. Nem apareceu no YouTube. Só o pessoal do YouTube que viu o desastre. Então, peça desculpa aí ao pessoal do YouTube. Mas, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu acho que Manuel Matos não tem que estar preocupado agora com a eleição. Até porque nós não estamos em processo de eleição. É setembro do ano que vem. É setembro do ano que vem. E outra coisa, tem muita coisa com você até lá. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. o Vitória precisa se unir mais. Passar por essa fase de democracia. Já chegamos à democracia, vamos respeitar a democracia, vamos fazer os trâmites legais da democracia sem pilantragem. Sem arrumação de casa. Agora, concordo com você. Vamos colocar gente experiente e vamos trazer o novo junto. A nossa chapa, inclusive, nós tínhamos eu, Alex, o Paulo, o Ademar, e nós só temos um vice-presidente novo. 33 anos, um conselheiro que era o Lucas Brandão. Para quê? Para você ir inovando. Eu tinha uma intenção de colocar renovação natural, não essa renovação forçada. Então, eu te agradeço aí, mas agora nós temos que pensar que nós precisamos de gente experiente, sim. Nós precisamos de pessoas que... de renovação, sim. Mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos que pensar que o mais importante agora é unir o Vitória. Bom, são 19 horas e 53 minutos. Você será candidato desse grupo? Porque Paulo Carneiro já disse aqui abertamente, Alex Portela também disse aqui abertamente, que os ex-presidentes estão unidos, né? Você não foi presidente, mas foi um vice-presidente, atuante. Eu particularmente acho que a gestão Raimundo Viana e Manoel Matos foi a melhor dos últimos cinco anos indiscutivelmente, indiscutivelmente, nos últimos cinco anos. Foi a melhor gestão, né? Porque antes de Manoel e Raimundo nós tivemos Falcão, que poderia estar indo muito bem no aspecto financeiro, mas que no futebol foi um desastre, né? Então, ali inviabilizou a permanência de Falcão. Aí vocês entraram, arrumaram a casa. Depois, veio Ivan de Almeida, foi esse desastre que todo mundo sabe, né? Ricardo Davi que está tropeçando para tentar consertar as coisas, né? Então, a gestão de vocês foi a melhor dos últimos cinco anos indiscutivelmente. Então, já anunciaram aqui alguns desses grandes nomes do Vitória, Alex, Paulo Carneiro, que vocês estão unidos, né? E quem será esse candidato? Dizem até que tem uma pessoa que não está aparecendo ainda que poderá ser o candidato. Não sei se é verdade. não, eu acho que esse grupo ele está unido, mas esse grupo não está definindo nome, né? Porque não é o nome que vai resolver o problema do Vitória, né? Então, o nome pode ser qualquer nome, né? Evidentemente que, eu não tenho a menor dúvida que hoje se fosse Alex e Paulo, Alex e Paulo ganharam 62% de todos os títulos da história do Vitória. Alex e Paulo, eles ganharam se eu não estou me enganado, 17 títulos em 29. Gente, você não pode pegar, um teve 16 anos, outro teve 10 anos no clube, sem dizer que essas pessoas não contribuem. Então, não tenho a menor dúvida que seriam ideais para o clube, só que precisa saber o que cada um quer. O Paulo fala muito em ser gestor de futebol, né? O Alex tem os negócios dele, o Ademar também é um excelente candidato, porque ele foi candidato muito novo e fez um bom trabalho naquela época e pode hoje, com muito mais experiência, com muito mais vivência, ajudar bastante. É uma pessoa muito bem relacionada com conselheiros, com os políticos, mas é uma pessoa muito bem. Então, eu diria assim, para mim, o mais importante é que a gente não defina nomes e buscar esse nome numa conciliação com todo mundo. Todo mundo é rubro negro. Acabou. Não tem a menor dúvida. Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Contilé. O Papo Contilé é bom, a hora voa, a gente nem sente, uma hora já passou praticamente e eu tenho que entregar no horário para o nosso querido Edson Marinho, que vai assumir aí o bola em jogo da Metrópole FM. Tenho certeza que a gente ficaria aqui mais pelo menos uma hora, era programa para duas horas. E se tivesse mais copo para mim quebrar então? Obrigado, Manuel. Só resumindo, eu queria agradecer a você, eu quero agradecer a minha família que esse tempo todo esteve comigo. Ó, Tilé, a gente tem em casa, eu tenho três filhos rubro negro, eu tenho duas notas rubro negra, eu tenho um filho ainda que está procurando uma rubro negra para casar, esposa rubro negra, eu tenho três netos rubro negra e a minha neta, para você ter ideia, a minha neta naquele jogo do Atlético, acho que para me dar alegria, eu tinha viajado e ela foi ao, ela tem sete anos ela pintou as mãozinhas dela em vermelho e preto e tirou uma foto do whatsapp, sete anos, mandou para mim, meu avô, para dar sorte ao Vitória e nós ganhamos o jogo do Atlético. Quando foi sábado agora que eu fui ao estádio, quando eu estou saindo do estádio que eu fui para o estacionamento, eu chego no estacionamento e está ela me ligando, meu avô, a unha está dando sorte, eu falei, pite de novo, pite para a quinta-feira, mas é isso aí, eu quero agradecer a você, quero agradecer a Metrópole, Chico, eu tenho meus entrevistas lá com o Chico, mas eu gosto muito de Chico, acho um cara inteligente, um cara batalhador, quero dizer a você que quero agradecer a torcida, pelo todo lugar que eu ando, as pessoas me tratam muito bem e desejar que o Ricardo tenha sucesso, não, eu, apesar de achar que ele não entrega, mas eu tenho que torcer por ele, muito obrigado, boa noite. Valeu, Manuel Matos, muito obrigado, querido ex-presidente do Esporte Clube Vitória, foi o meu convidado de hoje aqui no Papo Contilé pela Metrópole FM, essa semana é a semana dos cinco anos da primeira eleição direta do Esporte Clube Bahia que aconteceu no dia 7 de setembro e eu estava lá concorrendo, 7 de setembro de 2013, portanto, cinco anos, então amanhã o meu convidado para contar essa história direitinho, como é que surgiu aquele movimento todo é Fernando Rothschmidt que foi presidente do clube por duas vezes, ele estará comigo aqui amanhã no Papo Contilé pela Metrópole FM. Um abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, vem aí Edson Marinho e o programa Bola em Jogo. Boa noite, tchau, fui. Você ouviu Papo Contilé, um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo Contilé, na Rádio Metrópole. E aí,